E aí galerinha, mais uma gameplay aqui no canal pra vocês Vocês sabem o que tem que fazer pra ajudar a gente aqui do canal A impulsionar cada vez mais os vídeos que vocês gostam Deixa aquele like aqui embaixo Comenta o que você vai achar dessa gameplay no final E se inscreve no canal que se você ainda não é inscrito Rumo a um milhão, hein velho Rumo a um milhão de inscritos E vai ter o melhor especial que vocês já viram na vida de vocês O negócio era chamar Noé, né Mas só tem o Tug, pô, pra carregar esses animais aí Olha o replay da live aí, tem fé Olha o que eu só vi aqui Eita, mate, Gedo Só vi até o replay aqui pra guardar os melhores momentos Aí ele tá abrindo pra me matar aí, ó Tá aberto aí pra tudo Tá aí, ó Três caras dibujando Três caras dibujando Mirei, 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 mirei Nossa Qual a casa? Qual a casa? A do meio Ó, vou dar a cadinha na perna, tá vendo? Tem uma na esquerda, né? Tem um meio do lado Na direita Descendo a rua Salva em mim Esse lixo, cara Ó, Tug, agora eu entendi, velho Porque a gente não tá ganhando uma treta, tá ligado? O quê? Um pega a mini e 14 desenha O outro pega a B.E.S.L.R. desenha O cara, com todo mundo no prédio O cara, com nós Vamos no prédio, 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 prédio Rega não Rega não Eu tava jogando, ó Eu tava jogando com... Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí no prédio do meio sozinho Eu vi esse boxeiro, velho Vou descer, né? Não tem arma boa aqui, não Só tem um com esse troço aí O cara que é onde? O cara no prédio do meio tem aqui, né? Ó, tô com o Tug aqui, mano Tá aqui já, velho Nada a escada, ô Tá todo mundo, não Porque eu escutei um no prédio do meio Não, não, é só um Só um Foi agora, foi agora, foi agora Foi agora, foi agora, do prédio do meio Vem com o Mito, vem com o Mito Vem com o Mito, vem aqui pelo meio, Tug Precisa de um boné Só um dois aí, ô, God Vem aqui, peguei Peguei, peguei dois Tem que ajudar aqui, nós Tá onde o cara, tá onde o cara? No meio, no meio, no meio Os dois no meio Que meio? Peguei outro Na esquerda agora, eu acho Desceu, desceu, desceu Pula comigo E foi lá pro final, Neto, cuidado Tem cara, tem cara Tem cara mesmo? Ah, Neto, aí como que ganha, assim, Neto? Como que ganha, Neto? Depois você vai me cobrar win, né? Ah, não tá ganhando mesmo? Tá vendo zoar Você vai vendo dar risada É winzada essa Não entrega não, hein, galera Vou nem entregar não Só vou buscar um carro ali Aqui, pariu Que isso, da onde? É tiro, é tiro Pô, foi vocês, mano Foi vocês, né, velho Não, não foi não, pô Foi alguém que tirou em mim aqui, velho Caralho, achei que ele tava até me esclarecendo Caralho vindo, carro vindo, carro vindo Vai passar aqui, vai passar aqui, ó Foi um, foi dois Caralho, né? Caralho, na moral Ô, na moral, velho Eu acabei com os guerreirinhos, mano Esse cara aqui, velho Esse cara de cabeça pra baixo aqui, coitado O H de AK, é só pegar essa porta de beril, não Ele tá comigo, ele tá comigo Close comigo aqui Eu acho que ele já vazou, viu, Bat? Hum, vazou não, vazou não Ele tá cravado aqui comigo aqui Que parte, que parte, Shadow? 350 lá, tem cara em cima Tradão e do Harry Potter? A esquerda aqui, ó Ah, vi, 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 vi Derruba ele aí em cima Ixi, peguei um pá mole Ai, que isso, tá aqui Calma aí Sai daí pra curar no outro aí Vi o sanguinho saindo, hein, mano Você viu? Eu vi ele sangrando Mano, o que vai ter de gente deitada aqui nesses buracos aqui, velho? Galera, na marcação verde tem um ali, viu, mano? Olha lá, correndo lá atrás lá, correndo pra trás Correndo pra trás Ele tá naquela lá, agora, marcada lá no 15, ó Mano, é bom a gente pegar esse pedro aqui Olha os caras saindo aqui na esquerda aqui, 265, tudo defendido, ó Ah, eu sou muito... Nossa senhora Meu amigo Esse aí nunca mais vai correr no meio do aberto Vai pensar duas vezes Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui Ele já subiu lá, viu, God Tem mais pra sair, viu, amigo? Viu que ele caiu, voltou Nossa, ele tomou duas seguidas, velho O cara tá safe, não vai sair agora, não Agora é jogar juntinho pra gente trazer a organizada, mano Pô, tá no meio do aberto aí, irmão Rebando a pedra ali Passando, tomou uma Oi, todo mundo É, é, é Tem cara na casa ainda, Thiago? É, na direção da casa Derrobei um lá Na esquerda? É, que tu rofou Beleza O outro aqui na minha frente Parte Peguei ele Pô, nice Lá pra cima agora tem Só jogar das pedras aqui, viu, velho Esse drop aqui tem alguma coisa, mano? Vou dar uma averiguada, hein, velho Olha, olha Pobrezinho Mano, eu acho que é um maluco só de sniper na direita lá no verde, tá ligado? Vocês tem uns balinhas pra dropar de verde aí? Vamos fazer a boa aqui, rapazes, na direita Um pouquinho de bala verde aí, alguém? Não tem nada de cinco Vou jogar Vem aí, ô, 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 ô Ô, ô ú, ó Eu vou pegar aqui, né? Ele derrubou Ele derrubou da esquerda aqui, rapaziada delivering Tá marcado onde o cara tá Vou pegar a inf aqui em cima Eu peguei, peguei mais ali, cadê? 90 Dá pra 30 só Tudo isso não, pega, pega, pega Os cara tão aqui em cima, não tem visão deles Joga pra trás, joga pra trás Vamos matar o cara da direita primeiro Eu só vim pegar a inf, só vim pegar a inf Relaxa, não vou lançar mais que isso aqui não Onde ele tá? Tá marcado, marcado Lá no E, no E mais ou menos Deitou naquela descaída ali Dá com a esquerda hein, mano Quem tá mirando de esquerda? Eu, eu tô olhando o fundo esquerda aqui Tá, eu pego o cara de lá, pego o cara da pet Se ele der a cara Ele tá de sniper, tu e ele É, se ele desse a cara pra mim né É isso que eu ia falar Quais ação de já ter um aí, tá ligado? Os cara daqui de cima eles não vão sair Porque eles já tão safe de novo mano Eles tão durinhos, não tão nem repicando Me ajuda aqui Tô olhando, relaxa, relaxa Vou te ajudar, vou te ajudar E eu não tenho visão se ele não abrir viu mano Tá na pedra ainda ele ou... Eu não sei Eu quero isso Tá na negativa, ele tá na negativa Opsho Boa Tem cara atrás dele, tem cara atrás dele Tem cara na direita né Tem dois cara, no verde tem Dois tem claro No verde tem um No verde tem um do drop tem outro No verde tem um do drop tem outro Derrubei na direita, na esquerda do drop São dois aqui esse pá Ué, só tem um vivo cara Então, ele derrubou e mais um Finalizei o teu Tava pra cá, tava pra cá Esse smoke foi ele que fez, não foi? Foi o cara que fez esse smoke É, ele tá no meio dos rolei aqui Ele tá aqui não na negativa que eu tô aqui Acho que ele fez o smoke, ele que fez o smoke aqui Pô, ele tá no meio desse smoke Quase certeza Boa caraca É isso pô Vamo... Meu recorde de kill na ranqueda Quantas? Onze Mais Nossa, que playzaça então Playzaça véi Foi boa pra caramba essa play véi É... Só foi o puto sair Viu aqui Ué, Neto Uou até onde? No duplex né Tem, tem duplex também Tem uma nele de sniper Pode puxar lá no Minecraft, marquei Com cê, tô com cê Não repique, vai Vem no anil Peguei aqui, peguei aqui Pintadinho, é isso mano Mano, tem uns caras em cima do morro atirando na gente agora Chegamo o safado Tem um cara aqui, close, close, close Nas casas, nas casas, nas casas, quer dizer aqui ó Beleza, beleza Vamo lá Tamo indo ai te ajudar Eu vou procurar o Pablo, cadê? Está lá fora o Pablo Só abre a porta, abre a porta Ah, abre a porta aqui desse outro lado aqui E faz um smoke se tiver Ai eu vi ele, ai mas eu vi cair Vem palco, vem palco Vem palco É gosto isso ai Nossa que susto velho Olha ele ta graudo hein Trouxe o luxe do bom aqui Uma WM Sério mesmo? Aham Eu quero trouxer WM num negócio Valeu Pardal Ô Pardal, tem muito louco o Pardal Valeu, valeu né Tom Cadê a WM? Caralho, fudeu Vai tomar no f*** Caralho, que que ele deu Eita Rumo a platinha, rumo a platinha Ai Eita mano Acabei um aqui do outro lado já Vê se consegue finalizar ai Pablo Tota o cana ai Ai acerta o mais dificil né mano, padrão né tem velho Vou puxar, vou puxar Ah velho, não tem como mano 700 caras aqui velho Nossa, nossa mas Nossa, vou fazer uma grava Pra finalizar o do Neto lá atrás da arvore velho O cara ta no negativo aqui em cima Pensei ter visto Ah, divulgou Vai com calma galera, vai com calma Cuidado, tem muita gente aqui velho Cuidado Neto, pode tomar mais a direita lá Legal, vou voltar Fica dançando pela ma... Não, ta louco É diferente Ele ta pro algum hede, não sei pra onde mais ou menos ele foi não mano é que foda isso derrubador não puxa não finaliza não faz nada derrubar outro a outra a nick dele lá puxa puxa neto vai puxa dá pra puxar mesmo velho dá pra puxar o neto tá puxando mesmo acho que eu ligo pra ponta não cai de novo pega 3 esse tem mais um idente neto ainda joga a flecha joga a flecha em joga a flecha agora é o que está na direita agora é o que está na direita ele pode estar no buraco aqui já neto a escala tá por aí mano as negativas onde? tomou uma jada, duas, deitou cara deitou ele que safadinho tem outro na direita viu? sim, mais pra direita de rosa nas costas, nas costas, chegou outro time corta, corta, corta aguentem tem que dar correr pro drin o drin tá fudido mano tá o seu inimigo galera, tá o seu inimigo galera, aqui, você pega ele aguenta, aguenta, eu não vejo do azedo aqui pra mim eu peguei um em cima eu estava muito longe eu estava muito longe nossa cara, foi full água vei pra matar ele nossa vei quando ele tava a gente fazia pro direita aqui pegar esse cara vei bora bora 3 com ele lá 4 com ele 4 com ele ai não tem como 4 com ele Ralfei todo mundo vei era pra mim estar de 3 ai vei 4 com ele 5 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 com ele